Ponto Novo Ponto Novo Somos Unidos no prazer e na dor Amamos o progresso e o direito Orgulhosos do nosso valor Nossa gente não tem preconceitos Somos Unidos no prazer e na dor Amamos o progresso e o direito Orgulhosos do nosso valor Trabalhar é o lema do povo Trabalho, lazer e alegria Ponto Novo, Ponto Novo És um exemplo da nossa Bahia Ponto Novo, Ponto Novo És um exemplo da nossa Bahia Terra de agricultores Ponto Novo da irrigação Ponto Novo, Ponto Novo Novo Ponto de Progresso e União Ponto Novo, Ponto Novo Novo Ponto de Progresso e União Ponto Novo Ponto Novo